Bom dia, boa tarde, boa noite. Simbora aí galera, acompanha nós aí. Aí galera, a fila aqui na BR-163, sentida Miritituba. Olha só. Todo parado. Já tem uma hora que estão parados aqui. Aqui está o louro. Aqui está o louro aí, ó. E aqui é a fila do pessoal todo. Aí ó. Está vendo aí galera? O paradeiro. Aí, deve ser esse estilo aí. Tudo parado. Parado, parado. Fazer o que né? Esperar. Não dá de fazer almoço, não dá nada. Nesse estilo aí. E vamos se nós ir lá com o Miritituba. E o motorzão aqui é alinhado, ó. Olha o batidão. A fila andou aí, tá um lindo. Ainda nem é muito mais, é um topzinho. E aí, vai. E a parte mais crítica Eles colocaram o asfalto, agora melhorou bastante Então minha galera, é o seguinte Tá aqui quase já chegando a minha vez Já tem um ali descarregando Tá vendo ali? Dá uma olhada aí pra vocês verem E vamos descarregar e ver se tem um retorno do adubo aí Pra não carregar de volta, né? Aí chegar no Sinop, passar lá na Vooforte, no Mauro Fazer aquele check-up da revisão Também pegar lá no... Passar lá no 10 mil o acessório Que um amigo deixou paga a pintura da roda do Louro E aproveitar e fazer tudo aí Beleza, galera? Aí tô aqui na... Na Seaporte aqui Foi onde eu encontrei o inscrito Aqui esses dias pra trás Pessoal, é o seguinte Eu vou falar pra vocês Vocês ficam... Falam vendo aí esse negócio de... Bom, eu vejo as perguntas, né? Pra onde vai o soja, o milho aí pro meio desse mato Ó, tem uns vídeos Vai embaixo Tem todos os vídeos Desde quando eu comecei no YouTube Vai olhando Isso é muito bom Dá uma força aí Bacana, galera? E... Muitos... Ah, tá sumido, tá isso Não, pé fora de internet aqui É ruim demais, né? E fica aí dois, três dias vindo Aí... É isso aí, galera Pode ficar tranquilo aí Que nós estamos no YouTube sempre aí Nas redes sociais Bacana? E aqui a pouquinho Vai ser o Louro que vai descarregar Vai pro tombador Já é nóis, ó Estamos manhando Poeirão, dado soja É só poeira Só na poeira Aí, ó Estamos aqui Já chegando o tombador Onde descarrega Aí, vai puxar na frente Tá destravando Aí, estrava no chassi E no pneu Vai atrás do chassi Do cavalo E trava Aí Já descarguei Um borde de vez Tá aí, galera Tá subindo aí Daqui a pouco Tá vaziozinho aí Coisa de cinco minutos Tá vazio Só pesar aí É proposto E é rapidinho É rapidinho Aí, já vai sair lá Já vem em cima Já descarreguei Muitas vezes aí Desse tombador Aí Já tá descendo Já acabou o descarregamento Daqui a pouquinho Tá no chão Já prontinho Pra encher de adubo De fertilizante E ir embora De volta pro Mato Grosso Chegando 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 Acabando De chegar Chegou Pronto É isso aí mesmo Agora é só Entrar da partida E tchau Galera É o seguinte Tudo feito Já descarregado Graças a Deus Deus que abençoe Todos vocês Muito obrigado De ter assistido O vídeo Não se esqueça Deixa o like Beleza E tudo de bom